O que se faz quando envenenado no amor? O amor inspirado com o ódio que faz sentido desde o prazer intenso Até ao espaço do aporte Então o leão é se há de ser acostumado a viver intensamente apaixonado E crescendo o coração predestinado a sangrar No quarto vazio e frio E frio E frio Até parar de bater por alguém que não te quer Até parar de bater por alguém que não te quer Até parar de bater por alguém que não te quer Até parar de bater É, 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 é É, é, é É, 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 é, é É, é, é